Música Música O sábado foi de muitas vezes a atividade na sede da 8ª Companhia de Bombeiros Militar com a estreia da Torre de Altura adquirida para atender o projeto Bombeiros do Futuro que é desenvolvido em Pontes Lacerda O capitão Maia aproveitou para agradecer o apoio que recebeu do Ministério Público para a aquisição do equipamento que tem 9 metros de altura. Primeiramente eu quero agradecer a doutora Regiane do Ministério Público em destinar o recurso de um termo de ajustamento de conduta para o Projeto Social Bombeiro do Futuro que a gente adquiriu essa torre de escalada e torre de rapel para o projeto Hoje a gente está abrindo as portas para todos os projetos sociais Bombeiros do Futuro e a comunidade a fim de poder proporcionar a eles um pouco de adrenalina na atividade técnico e profissional do Corpo de Bombeiros. Como vocês podem constatar que é uma atividade extremamente de segurança tem os bodrês infantis e todo equipamento de segurança a fim de possibilitar para essas crianças um pouco de adrenalina Agora a gente percebe que independentemente da idade o cuidado é o mesmo Exatamente. Atenção, segurança em primeiro lugar. O Corpo de Bombeiros sempre trabalhou com isso O bombeiro não é herói é técnico. Então a gente trabalha a todo momento com a técnica Essa torre de altura de que forma que ela será utilizada durante o ano de atividade do Projeto Bombeiros do Futuro? A gente irá utilizar eles durante alguns encontros com as atividades conforme o nosso projeto pedagógico do curso E iremos ocasionalmente abrir para todos os projetos sociais de Ponsa Cerda e para toda a sociedade conforme o nosso cronograma do ano Porque é questão do problema de efetivo Então a gente tem que ter uma certa cautela para não atrapalhar o serviço operacional do Corpo de Bombeiros Para marcar a inauguração da torre de altura foi oportunizado atividades de escalada e rapel para os alunos do Bombeiros do Futuro da Guarda Mirim do Projeto Menina Feliz e do Léo Clube Durante todo o dia e início da noite os voluntários puderam experimentar um pouco dessa emoção E assim como os demais participantes também tivemos a oportunidade de conhecer de perto a torre de escalada No final uma certeza cansaço e adrenalina Inclusive conversamos com duas garotas corajosas que também superaram a torre de escalada Raíssa, e aí conta para nós como é que foi a experiência da escalada e do rapel Ai, foi difícil, né? A gente fica meio que assustada às vezes, né? A gente fica sem fôlego e eu tô morrendo de medo ainda tô tremendo Ai, foi muito difícil Qual foi mais difícil? A escalada ou a descida? A escalada com certeza Eu percebi que aqui no rapel você já estava mais solta Sim, aqui é mais divertido a gente já se solta mais a gente já fica mais à vontade a gente não fica mais com aquele medo que a gente estava lá Vai sonhar com essa aventura de hoje? Acho que vou, né? Vai ser sonho ou pesadelo? Sonho Recomenda? É recomendado sim Eu espero que vocês gostem espero que vocês façam isso que isso é muito legal Carisa Palmeira Souza Lemos aluna do projeto Menina Feliz Conta, como é que foi ali? O momento antes depois você sobe aí desce como é que foi lá? Bom, pra subir foi legal mas eu fiquei com um pouquinho de medo e pra descer eu fiquei com muito medo Qual a lembrança que você vai levar dessa experiência? Muitas Quando tiver de novo vai vir? Vou O instrutor da Guarda Mirim o policial militar José Dias parabenizou a oitava companhia pela iniciativa e o convite aos alunos da Guarda Mirim Primeiramente agradecer ao Corpo de Bombeiro pela iniciativa os Guardas Mirim estão de férias mas ele estendeu o convite e de suma importância principalmente a questão do medo muitos tem medo de altura e pra eles assim é de grande valia é um aprendizado que fica pra vida inteira Fez o teste também Zé? Fiz fiz o teste também é bacana show de bola Quem também está de recesso é o projeto Menina Feliz mas a coordenadora Sudária Moia não perdeu a oportunidade de participar da aventura ela agradeceu a oportunidade dessa participação na oitava companhia de bombeiros militar Hoje a gente abre uma exceção apesar de que não vieram todas que estão de férias e aí não voltou ainda o projeto eu consegui falar com algumas e elas estão aí pra participar Como é que foi pra você essa oportunidade para as meninas? Eu gostei muito gostei de ter recebido esse convite porque é a primeira vez que elas vão participar de um ato desse elas estão muito felizes que estão aqui eu acredito que todas elas vão se arriscar a subir lá O projeto vive a expectativa de uma nova sede como é que estão as construções todo o andamento da obra? Olha o andamento está bem está todo vapor a gente começou essa semana o pessoal lá está com garra estão trabalhando com muito amor muito carinho para deixar pronto lá para as meninas Quando é que começa? Tem previsão de abertura das atividades de 2019? Então a previsão é para o dia 12 de fevereiro se a construção ficar eu acredito que sim eles dizem que me entrega até o dia 30 então dia 12 vai ser uma data acho que certa mesmo para começar Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho